Seja muito bem-vindo ao nosso novo módulo aqui do Inverter Sem Medo. Eu sou Fabrício da Ciclos, lá na época da pandemia, eu disponibilizei para você o Inverter Sem Medo 1, que eu comecei gravando dentro do estúdio, depois a gente fez uma atualização do Inverter Sem Medo 2.0 e nós chegamos aí a casa de mais ou menos 3.300, 3.400 pessoas que fizeram o acesso ao conteúdo online aqui no Hotmart do Inverter Sem Medo. Naquela época eu utilizei uma máquina Inverter, quente e fria, 9.000 BTUs, com fluido refrigerante R410. Eu me lembro que naquela época da pandemia, já a nossa fabricante japonesa disponibilizou no mercado os equipamentos com fluido refrigerante R32. Então começou já na época da pandemia o movimento no Brasil, porque na Europa já tinha muito tempo, do R32. E agora, esse ano de 2024, nós resolvemos gravar novos vídeos para você, onde eu montei um equipamento convencional e um outro equipamento Inverter, na verdade são dois equipamentos Inverter e um convencional, todos eles com fluido refrigerante R32. E nesses equipamentos com fluido refrigerante R32, eu vou revisar e refazer todos os procedimentos para você trabalhar bem, trabalhar com segurança, trabalhar com eficiência e principalmente que é o objetivo de um treinamento, um curso, quando as pessoas buscam conhecimento, é justamente fazer a entrega de um serviço para quem te contrata com excelência. Ou seja, o seu cliente, seja ele residencial, seja ele comercial, ele está te contratando, ele está colocando a confiança em você para operar o equipamento que ele comprou. Então basicamente, essa mudança do R410 para o R32, ela envolve algumas coisinhas a mais, que as pessoas precisam se atentar para entregar um serviço de qualidade e eu vou explicar tudo isso aqui para vocês. Antes de mais nada, as pessoas precisam entender uma coisa, que o fluido refrigerante R32, ele tem nome de fluoro metano. E eu vou disponibilizar depois, embaixo do vídeo para vocês, o material em PDF para vocês poderem ler com mais calma. Porque se eu ficar falando aqui no vídeo, eu vou ser cansativo e não vai resolver. Depois com calma, não sei se você está me assistindo pelo smartphone, às vezes as pessoas espelham o celular, assistem na TV e às vezes elas assistem no computador. Então você vai fazer um download desse material ou eu vou te mandar pelo WhatsApp, enfim, sem problema nenhum. Mas basicamente, a questão de o que é, como funciona o R32, é quando você chegar na casa de um cliente seu, ele comprou equipamento no e-commerce, ele comprou na distribuidora e a máquina está lá no chão da sala da casa dele, ele vai olhar na máquina e está escrito, ah, esse aqui é melhor do que o outro porque tem R32. Por que ele é melhor? Aí ele vai te fazer a pergunta e você vai ter que saber responder. Essa é a parte teórica, é a parte, digamos assim, que só você precisa saber responder para o seu cliente. Porque a parte muito teórica, na prática, a gente não, digamos assim, a gente não vai usar ela, a gente não vai aproveitar muitas informações. A prática, a gente vai na prática. Então quando o cliente seu perguntar para você o que é o R32, por que ele foi substituído pelo outro, você vai ter que saber. E aí que começa a nossa história. Há um tempo atrás, eu recebi de presente um material, antes mesmo de qualquer máquina R32 chegar no país, eu recebi de presente, de uma importadora, de ferramenta, de um pessoal amigo meu, um material que eu também vou disponibilizar para vocês. E naquele material ele deu uma noção, assim, muito gigantesca do que estava acontecendo na Europa com o R32, porque o R32 ele é muito forte na Europa. E qual era o objetivo do R32 na Europa? Naquela época, já em 2013, é esse material aqui, era o material da Ashway, mas ele foi escrito pela Toshiba, depois eu vou disponibilizar para vocês. Já naquela época, ele já estava migrando do R410 para o R32, 2013, 2012, 2013, 2014. É o que está aqui nesse material. A preocupação toda, ela se deve a essa sigla chamada GWP, que as pessoas escutam falar muito aí nas mídias sociais, e ODP, GWP, Global Warming Position, ou seja, Potential, desculpa, Potencial de Aquecimento Global, e o ODP é o empobrecimento da camada de ozônio. Então, esse movimento que acontece da substituição do R410 para o R32, é que o R410, ele tem um GWP muito alto, comparado com o GWP já bem baixo, que é o do R32. E o objetivo desse pessoal todo é diminuir o GWP sempre abaixo de 750. Isso é um material didático, está aqui. Não sou eu que estou inventando, não sou eu que escrevi, é um material que veio da Europa. A lei, as normas, as regras, tudo pode se alterar, pode mudar, então é sempre muito importante as pessoas estarem atentas às mudanças das normas. Pois bem, a norma bateu aonde? Na indústria. Então, a indústria teve que começar a mudar a sua linha de produção, para se encaixar dentro da lei, da norma. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a deixar de lado a fabricação das máquinas novas, de pequeno porte, residencial e comercial leve, com o R410, e eles começaram a colocar na sua linha de esteira, na sua linha de produção, o fluido refrigerante R32. Novamente, seu cliente vai perguntar, tá, mas o que tem de diferente no R32 por R410? Você vai ver na prática. O R32, quando ele trabalha com uma quantidade menor, enquanto ele trabalha com uma quantidade menor de fluido, ele é mais eficiente energicamente. Como é que isso funciona? É muito simples. Você sabe que a unidade interna, vou pedir para a câmera vir aqui, que a unidade interna evaporadora, por exemplo, ela é a responsável por absorver, por captar o fluido refrigerante, fazer a parte dela, de absorver a carga térmica do quarto, da sala, do teu cliente. E o fluido refrigerante? Ele dá entrada na unidade interna, em forma líquida, absorve o calor, se transforma em vapor e volta, e é dissipado na condensadora. Ciclo básico de refrigeração. Essa aula tem lá no módulo 2.0. Eu gravei ela aqui fora, junto com o Beto da Simport. A gente falou lá mais de meia hora sobre o ciclo básico. Você pode voltar lá no módulo 2.0 e assistir a aula do ciclo básico. O que acontece? Menos fluido e mais eficiência. Qual é a indústria que não vai querer? Qual é o cliente que não vai querer trabalhar com um equipamento que tem menos gás, que tem menos fluido, e faz o trabalho dele melhor do que o R410? Isso é um tato, é um negócio que todo instalador, que quando ele termina o serviço, o que ele faz? Ele faz um teste de rendimento. Ele coloca um termômetro penta na evaporadora, um na entrada de ar, outro na saída, um no retorno, um no ensuflamento, e ele faz ali o delta T. A gente vê que quando a gente faz o delta T numa máquina R32, ele é muito rápido. A diferença de temperatura acontece muito rápida, com uma carga menor. Então, quando o seu cliente te perguntar, por que mudou a máquina que eu comprei uma semana passada, veio a R410, agora eu bebi uma R32, por que mudou o gás da máquina? O cliente gosta de saber. Você vai explicar a ele pela eficiência do fluido, pela absorção, pela captação do calor, pela transferência de calor. O fluido tem as suas funções, transferir a carga térmica de um local para o outro, e resfriar o compressor. Então, você vai explicar para o cliente que a modernidade, ou seja, em forma de quantidade, diminuiu, e ao mesmo tempo, a eficiência energética do aparelho que ele comprou, acaba se tornando melhor e maior. Eu separei alguns materiais para disponibilizar para quem gosta de ler. Eu sei que tem gente que gosta de ler, se tem gente que não gosta de ler, gosta de só assistir os vídeos, mas tudo bem. Quais são os materiais que eu separei para vocês? Eu vou disponibilizar para vocês esse aqui, que eu ganhei de presente seis anos atrás, cinco, seis anos atrás, a gente traduziu, o pessoal que trabalha comigo aqui é que traduz, e recentemente eu recebi um material muito legal, que é esse aqui, a gente traduziu também. Tem só um gráfico que ele está ainda em inglês, mas é fácil de manusear, ele está escrito aqui, manutenção de A2L. De volta ao básico, para técnicos ao fazer manutenção em refrigerantes levemente inflamáveis. O que está aqui, é o que a gente vai praticar na máquina. Virando a página, rapidinho, o A2L, que você vai ler nesse material, ele é justamente o R32, e não sei se você conhece, o R1234YF, ele é utilizado no segmento automotivo. A2L, baixa inflamabilidade e baixa toxicidade. Aí as pessoas perguntam assim, não, mas na máquina está escrito que ele é explosivo, que ele explode e tudo mais. Eu vou te explicar uma coisa. Baixa inflamabilidade, baixa toxicidade, foi a classificação dada a esse refrigerante, de flormetano R32. A questão da inflamabilidade dele está muito relacionada aonde ele está e como que ele está. O que significa isso? É simples. Exemplo, agora aqui onde eu estou com essa máquina, tem o flip chart, tem as nossas ferramentas e tudo mais, gravando essa videoaula para você. Se eu abrir essa garrafa de R32, se eu colocar um maçarico nela, eu já fiz isso, não vai acontecer nada. A própria chama do maçarico, a própria, o próprio vapor do fluido refrigerante, ele vai apagar a chama no maçarico. Por quê? Porque eu estou em um ambiente aberto. O perigo, o perigo que se dá e que os fabricantes justamente levam muito em consideração é o local aonde pode estar um confinamento. Ou seja, sem ventilação e sem estar em um ambiente arejado. Quando eu estou em um ambiente confinado, ele se torna muito perigoso. Então, uma das orientações que você vai ver justamente no campo de segurança do R32 é que eles pedem duas coisas muito básicas. Ventilação, bastante ventilação, para movimentar todos os gases que podem estar ao seu redor. E todos os equipamentos elétricos que estiverem funcionando junto com o R32, ele precisa estar aterrado. Contra o quê? o aterramento contra uma possível faísca. Isso está lá no índice de segurança da ficha técnica do fluido refrigerante A2L. Então, basicamente, é isso. Você precisa estar em um ambiente ventilado, você não vai ter, basicamente, problema nenhum. 3 4 5 5 6 6